Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista do ministro da Saúde, Arthur Quioro, sobre a campanha de combate à ranceníase. Mostra aqui, ó. Ministro, qual é o objetivo, então, dessa campanha? É preocupante a incidência de ranceníase no país? Sim, muito embora nós tenhamos hoje um quadro de declínio da enfermidade caminhando para o controle, é inegável que nós ainda temos que avançar muito no controle, principalmente em estados que não atingiram o padrão que nós queremos de controle da enfermidade. Portanto, nós em todos os países, em todos os estados, nós estaremos fazendo uma campanha nacional de comunicação com várias estratégias, televisão, rádio, banners, nas cestas básicas, utilizando outras mídias para atingir a sociedade, as famílias, os pacientes do sistema único de saúde, mas também os profissionais. E estaremos jogando muito peso na estratégia de diagnóstico precoce e tratamento, porque no caso da ranceníase, como ela é uma doença transmissível, cada caso que nós identificamos e tratamos, nós podemos buscar os contactantes, os familiares, aquela transmissão que ocorre no próprio domicílio, e isso é decisivo, tem um papel fundamental na interrupção da cadeia de transmissão da doença. Portanto, o Brasil pode avançar, nós avançamos muito, em 10 anos, diminuímos mais de 40% o número de casos novos, nós subimos consideravelmente para mais de 83% a taxa de cura, mas isso tem sido feito graças a um grande esforço de ampliação da informação e do acesso das pessoas às equipes de saúde da família, Programa Mais Médicos, chegando agora nas áreas endêmicas, onde a gente não conseguia ter equipes de saúde da família, para poder identificar precocemente casos suspeitos de ranceníase, confirmá-los e a partir daí tratar e interromper a cadeia de transmissão da doença. Só para que possam entender, aumentou ou diminuiu? Ficou meio confuso com relação a novos casos, eu queria que o senhor explicasse. Aumentou ou diminuiu? É, há uma tendência, porque como se trata de uma doença infecciosa crônica, de transmissão lenta, a gente nunca pode avaliar a tendência de um ano para outro, a gente precisa sempre de um período um pouco maior. Quando a gente observa os últimos 10 anos, a tendência da ranceníase é de uma diminuição importante, consistente, permanente. Entretanto, este ano, ainda estamos com dados preliminares do ano de 2014, nós devemos ter uma pequena elevação do número de casos novos, que nessa situação nos interessa muito. Por quê? Porque ela é reflexo da campanha de detecção de novos casos, que foi feita em mais de 1.900 municípios brasileiros, no mês de agosto, no qual nós identificamos mais de 400 casos novos em crianças. Isso significa o quê? Que a partir do momento que nós conseguimos identificar esses casos novos, nós fomos atrás dos familiares e também identificamos esses casos e tratamos. Então, essas pequenas elevações que ocorrem ao longo do período, elas não reproduzem uma pior na situação da doença, mas uma melhora da capacidade de diagnóstico e de tratamento do sistema único de saúde e, portanto, de controle da doença. Na verdade, como a gente, este ano, aumenta um pouco o número de casos novos, significa que nós estamos interrompendo a transmissão da doença para outras pessoas, o que vai ter efeito consistente nos próximos anos para ampliar ainda mais essa margem de redução da enfermidade. Por que a Rancenese ainda está concentrada nos estados do Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Goiás? De alguma forma, são os estados da Amazônia Legal e são exatamente aqueles estados que têm populações mais dispersas, com maior dificuldade de acesso aos postos de saúde, as equipes, saúde da família e aqueles estados em que nós não conseguimos manter equipes de atenção básica completas com a presença do médico. Situação que se modificou a partir do ano passado com a implantação do programa Mais Médicos, o que nos dá mais esperança ainda de poder identificar mais casos, tratá-los e ampliar o controle da Rancenese para que nós consigamos, nesses estados da Amazônia Legal, ter o mesmo padrão que nós hoje já temos em estados da região sul-sudeste, mesmo alguns do nordeste, que já avançam para um padrão de eliminação e controle em termos de saúde pública da Rancenese. Ministro, o senhor acha que também existe um pouco de desconhecimento, tanto por parte da população nesses estados, como até do atendimento médico, de identificar a doença? Sem dúvida nenhuma, como a Rancenese é uma doença de baixa prevalência, não é uma doença que apresenta um número de casos muito importantes, e as manchas, são manchas indolores, não coçam, muitas vezes as pessoas não fazem a conexão de que pode ser um caso de Rancenese. Mesmo os profissionais de saúde têm que ser permanentemente alertados, mobilizados, sensibilizados, para que não deixem de pensar na possibilidade de manchas, de diferentes colorações, com alterações da sensibilidade, tanto de temperatura quanto da presença de dor, da sensação tátil, é pensar na hipótese de Rancenese. Se a população, e principalmente os profissionais de saúde, no exame clínico, quando examinam o seu paciente, não pensarem nessa possibilidade, não farão diagnóstico de Rancenese. Daí a importância da campanha, campanha que vai para a televisão, que vai para o rádio, mas uma campanha que também vai com vários outros meios de comunicação, desde a cesta básica, que vai chegar às pessoas de baixa renda, dinâmicas, dispositivos que vão chegar aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, a lembrança, a sensibilização de que nós precisamos pensar em Rancenese, para fazer diagnóstico de Rancenese, tratamento e interrupção da cadeia de transmissão da doença. Ministro, focando mesmo nos médicos, que ação específica na prática? Porque a gente comentava que antes da coletiva, o colega mencionou que o marido estava com catapora, foi o dermatologista, o dermatologista fez biópsia e tal, e quando foi no clínico, o clínico disse, não, isso é catapora. Então, é só um exemplo, só para focar, o que o médico vai, o Ministério vai fazer com relação aos médicos nesse caso? Em primeiro lugar, nós contamos com o apoio de todos os dermatologistas, naturalmente, que tem um papel importante, até porque recebem uma parte dos casos. Mas, efetivamente, a Rancenese é uma doença que pode e deve ser identificada na atenção básica, pelos enfermeiros, pelos médicos de saúde da família, pelos médicos generalistas, e daí há toda uma estratégia que vai, desde a introdução no módulo de capacitação do Provab, do Programa Mais Médicos, sobre Rancenese, sobre doenças negligenciadas e entre os quais tem a Rancenese, até estratégias mais simples, como, por exemplo, um marcador de texto, que traz as fotos com as manchas para lembrar o médico da Rancenese. Banners, cartazes que vão ficar nos consultórios, que vão ficar nas unidades básicas de saúde, calendários que possam lembrar, porque enfermidades como a Rancenese, elas precisam estar o tempo inteiro sendo relembradas como uma das possíveis hipóteses diagnósticas para as manchas de pele, para as alterações de sensibilidade da pele que acometem os pacientes. Então, é uma dupla estratégia, mobilizar a população, alertá-la para sinais de alerta que possam fazê-la procurar um serviço de saúde e investir fortemente na educação continuada, no processo de educação permanente dos médicos, dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, da equipe de saúde da família, para pensar em Rancenese e para poder fazer a diagnóstica de Rancenese. E aí, é claro que os dermatologistas, os especialistas, podem ter um papel importantíssimo e têm um papel importantíssimo no apoio diagnóstico, no matriciamento e na maneira com que lidam no diagnóstico diferencial das enfermidades dermatológicas. Ministro, só respondendo um pouquinho no assunto, o Tonebergh decretou na estrada de emergência, na saúde, aqui no DF. Qual que é a sua avaliação da situação aqui da saúde no DF? O governo federal vai tomar alguma medida mais especial? O governador Hollenberg tem nos procurado, nós temos conversado com muita frequência, ele antes de decretar o estado de emergência, ele nos procurou, nós dialogamos, tivemos uma reunião muito produtiva e o Ministério da Saúde tem se colocado à disposição do governo do DF para colaborar em tudo que for preciso. nós temos necessidade, nesse momento, já identificada por parte deles, de apoiá-los na área técnica, gerencial, nós vamos fazer. Nós temos a facilidade de estar muito próximos aqui, então, toda a relação é de apoio ao GDF para que possa ser normalizada a situação de atendimento à saúde da população aqui de Brasília. Então, assim, como é que vão ser esses acordos técnicos? Então, na prática, vou dar alguns exemplos de questões que ele ficou agora de formalizar para a gente, de uma maneira mais objetiva, depois da última reunião que nós tivemos, se não me engano, na quinta-feira passada. Ele precisa de apoio na área de revisão de contratos, de especificação de materiais para compra, para agilizar. Então, nós vamos disponibilizar alguns profissionais nessa área. Ele está precisando de apoio na área de urgência e emergência, que é uma área crítica para poder ser reestruturada mais rapidamente. Então, nós estamos disponibilizando técnicos, gestores do Ministério da Saúde que possam apoiá-lo, sempre de acordo com aquilo que for demandado pelo governo do DF. A intenção do Ministério da Saúde, como nós estamos fazendo com outros estados, recentemente nós tivemos com o Estado do Rio de Janeiro, com a Prefeitura de Rio de Janeiro, toda uma estratégia de trabalho conjunto. A mesma coisa me foi solicitada pelo governo do Piauí. Então, os governos que pedirem apoio, é um papel do Ministério da Saúde prestar o apoio técnico, apoio no campo da gestão e nós não nos furtaremos de apoiar também ao governo do DF nesse momento importante. Ministro, com toda a história da questão das mentes, em 2012 o Ministério havia descoprometido com a erradicação da ranceníase em 2015. O que aconteceu? Por que não conseguimos chegar a esse objetivo até esse ano? Olha, na verdade, toda a discussão que se faz no âmbito do Sistema Único de Saúde, nos pactos de indicadores, mais do que dar uma data para a eliminação da ranceníase, significa conseguir consistentes melhorias nos indicadores. Eu não tenho trabalhado no comando do Ministério da Saúde com a data 2015, 2020, 2025, no qual nós vamos eliminar a ranceníase. Mas o que nós temos é perspectivas objetivas de avançar nesse sentido. Por quê? Porque sem cobertura assistencial, sem atenção básica, sem equipes de saúde da família com a presença de médicos, nas regiões de maior difícil acesso, não se avançaria para a eliminação da ranceníase, nem para o controle de uma série de outras enfermidades que são sensíveis à atenção básica. Portanto, é a partir de 2014, quando as equipes médicas, os médicos começam a compor essas equipes, por todo o Centro-Oeste, por todo o Norte, por toda a Amazônia Legal, e foi exatamente a região que proporcionalmente recebeu o maior número de médicos, é que nós podemos começar a ter efetivamente a capacidade de controle. Por quê? Porque é uma enfermidade que a gente não controla com vacina e não controla só com informação. Ela também tem um elemento decisivo, que é o diagnóstico médico e o tratamento adequado para a eliminação da doença. Então, eu poderia dizer com muita segurança, certo? Que a partir do momento que nós temos uma expansão da atenção básica, uma qualificação com a presença de médicos, particularmente nas regiões de mais difícil acesso, que é a população que ficou mais sujeita, combinando situação econômica desfavorável e dificuldade de acesso, é que nós vamos poder avançar mais rapidamente para a eliminação da rancenia. Eu não sei se Mato Grosso, que tem hoje, por exemplo, um índice de 9, vai chegar a menos de 1 em 2, 3 anos. Mas nós observaremos, isso com muita consistência eu posso dizer, a progressiva redução para que a gente possa chegar num prazo, que eu não consigo calcular agora, mas que os próximos anos vão mostrar para a gente, há uma situação de controle em todo o país. O Brasil ainda é o segundo? Isso, atrás da Índia. Ministro, por que é importante a estratégia nas escolas? Fundamentalmente, porque é o momento em que a gente pode identificar casos em crianças menores de 15 anos. Isso significa menos repercussão na evolução da doença, menos sequelas e a possibilidade, depois, de fazer a identificação dos adultos, que são os transmissores da doença. Então, a interrupção da cadeia de transmissão da doença tem um locus privilegiado, até porque também nós não identificamos apenas a ranceníase. É um trabalho que envolve também outras doenças negligenciadas, como são as parasitóis intestinais e o próprio tracoma. Obrigado. Tá bom? Obrigado, ministro. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro Arthur Quioro. O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha para alertar sobre a importância da prevenção e o tratamento da ranceníase. O Brasil registrou cerca de 24 mil novos casos da doença em 2014. E os estados com maior incidência da ranceníase são Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e Rondônia. A doença tem cura, mas pode deixar sequelas se o diagnóstico for demorado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tocantins.